Celular é indispensável nas nossas vidas hoje, e eu estou aqui na Cavicel, onde você encontra uma grande variedade de capinhas, acessórios além da manutenção. Mas vamos começar com promoção, não é Carlos? É isso aí Astrid, fone JBL de 120 reais por apenas 90 reais e se precisar de manutenção, na troca de tela, 10% de desconto e a película de brinde. Tô esperando o que? Corre aqui pra Cavicel! Tchau!